Olá a todos. Há dois países da América do Sul que não fazem a fronteira com o Brasil. Um é o Chile e o outro é o Equador. E é a bandeira deste país que vamos estar aprendendo a fazer neste vídeo. A bandeira do Equador no Cubo Mágico. Pessoal, se no final você gostou, curta o vídeo, inscreva-se e vamos lá. Bom pessoal, para fazer a bandeira do Equador, primeiro você vai colocar aqui o amarelo para a sua frente e deixar o azul em cima. Amarelo na frente, azul em cima. Vamos lá para os movimentos. R' R' L' D' B' R' U' D' B' D' 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 E aqui já está a bandeira do Equador. aí para desfazer é só fazer esses movimentos ao contrário né então aqui ó se você quer montar o cubo novamente e não quer embaralhar e começar do zero então é só desfazer esses movimentos se o outro movimento foi o linha o primeiro agora vai ser esse e ao contrário se foi o linha agora é o outro para cá e assim vai voltando desfazendo até o primeiro movimento para fazer a bandeira que agora vai ser o último e também é ele vai ser o contrário então aqui para desfazer ó volta em cima ou o r linha e o dois o dois tanto faz um giro para lá ou para cá o r o r e o l e aqui está outra vez o cubo montado pessoal hoje é só se esquecer de curtir o vídeo se inscrever no canal e até o próximo padrão